A CIDADE NO BRASIL 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 minha vida é o que não sei. Agora é o 10º ano. Então, a gente tem um dia de casamento. A gente tem um dia de casamento. Eu vou te dar um dia de amor. Obrigado. Amém. 사랑해서 약을 하고 있죠 세월이 흘러서 병들고 지칠 때 지금처럼 내 곁에서 서로 위로해 줄 수 있나 그게 넓다 하얀 수많은 시간 앞에서 우리들의 약속은 언제나 별에 못하는 것을 믿나요 힘든 날도 있겠죠 하지만 후회는 없어요 저 하늘이 부는 그날까지 사랑만 가득하다는 것을 믿어요 아맞아 아맘 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 오 아맘 아맘 E o que eu não posso ter deus. Eu estou deus 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 deus. Eu estou deus 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 deus. Agora, eu posso ter deus deus. Que é o que você é um olhar Sua luz e ela não perdeu Onde está oaceão E se National Onde está o armonar Ele é um olhar 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 Amém. Amém. Amém.